Olá, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, hoje nós estamos com o Carlos. Nosso assunto hoje é bioética. Então, quais são os objetivos da nossa aula? Compreender o significado da bioética e refletir sobre o tema, conhecendo alguns dilemas científicos. Você já tinha ouvido falar nesse termo bioética? Então, vamos lá que hoje nós vamos aprender o que é, o que ele rege, quais são os pressupostos dessa bioética. Então, o que é bioética? É o estudo dos problemas e implicações morais despertado por pesquisas científicas em biologia ou medicina. Então, hoje o estudo do DNA está tão avançado, as técnicas de produzir organismos geneticamente modificados estão tão avançados que existe um ponto que diz assim, olha, até onde eu posso fazer testes com humanos? Ou até onde eu posso fazer testes com os seres vivos, né? Será que eu posso pegar e produzir um indivíduo ideal a partir de técnicas de recomendação genética? Eu vou tirando os genes que são do meu interesse e vou fabricando, né? Produzindo um indivíduo? Até que ponto que isso pode acontecer? Então, quem determina esse ponto é a bioética. Então, ele vai ver os problemas e implicações morais, né? Que são despertados por essas técnicas de bioética. Então, ela vem a bioética, tem a ver com a vida e tem a ver com a parte humana, né? O caráter, a disposição dos costumes, né? Até que ponto eu posso manipular um indivíduo, né? Pra fazer testes ou praquilo que eu considero ideal, né? Então, ela objetiva também facilitar esse enfrentamento das questões morais, né? Será que seria interessante eu produzir um indivíduo ideal? Ah, eu quero que ele tenha determinadas características. Tá? Mas daí é o que eu acho que é legal. Então, eu acho que é legal que ele tenha, esse indivíduo que eu vou produzir, ele tenha 1,80m. Então, é o que eu acho ideal, mas será que o que o outro acha que isso é ideal e vai produzir? Então, são essas questões, né? Essa manipulação, o que que eu posso fazer com isso? Então, esses enfrentamentos dessas questões, né? Vão surgir na vida do profissional. Imagine que ele tem toda a possibilidade, né? De produzir indivíduos geneticamente modificados. Mas até que ponto que ele pode agir, né? Sem ter esse conceito básico, sem ter esse limite, as pessoas podem manipular do jeito que eles quiserem. De acordo com a vontade ou aquilo que aqueles cientistas acreditam, né? Então, quando tem um dilema, um conflito, né? Aí vai para um grupo de pesquisadores. Será que eu posso manipular até esse ponto? Aí vem o quê? Quem que vem ajudar a dizer, não, até aí você pode ou não? É a bioética. Quem que vai compor a bioética? São várias pessoas, várias comunidades, pessoas cientistas do mundo inteiro. Então, são apontados tantos cientistas na área da engenharia genética, quanto na área da humanas, né? Eles vão se juntar e vão formar um conselho. Qualquer questão, por exemplo, um pesquisador em algum país, ele chega nesse ponto e ele vai falar assim, ah, será que eu posso fazer essa manipulação genética? Aí, quem vai responder essa pergunta é esse conselho de bioética. Eles vão se reunir e vão ver se eles estão dentro dos princípios da bioética. Então, ele é muito importante porque ele traz essa segurança, né? Segurança para as pessoas, né? Ao redor do mundo. Ou então, segurança até para aqueles cientistas, né? Olha, até aqui eu posso manipular. A partir daqui já extrapola aquilo que o conselho da bioética rege. E são termos bem rígidos, né? Não pode ultrapassar. Por exemplo, não se pode clonar um humano. A bioética não permite testes em humanos, em embriões, né? Para clonar. Porque até eles acertarem quantos indivíduos que tiveram que ser formados e eles vão ser descartados, assim? Então, por isso que a bioética vem com esses princípios super rígidos nesse sentido, né? Que quando um tem um dilema, ele pode se posicionar de maneira ética. Vamos para uma atividade, olha. O início da bioética se deu lá no começo da década de 70, com um pesquisador e professor norte-americano da oncologia, o Van Hesletter Potter. Ele disse, nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. O que você acha? Quais são os objetivos da bioética? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente? Quais será que são os princípios da bioética? Se você fosse um daqueles cientistas que estivesse no conselho, o que será que você falaria? Então, vamos ver quais são os princípios, olha. E indicar os limites e as finalidades da intervenção do ser humano sobre a vida. Identificar os valores de referência racionalmente proponíveis e denunciar riscos de suas aplicações. Então, por exemplo, se eu recebo a informação de que um grupo está fazendo testes que o conselho de bioética diz que não deve ser feito, pode, eles têm como recorrer, né? Eu posso lá, posso denunciar e dizer, olha, aquele grupo está fazendo testes que pelo conselho da bioética não é possível. Então, ajuda a limitar esses testes, assim, né? Então, olha, quais são alguns dilemas científicos que esses cientistas vão enfrentar? Até onde que eu posso manipular? Então, são eugenia, aconselhamento genético e a eutanásia. São alguns dos conceitos que são estudados pela bioética. Então, vamos ver o que é eugenia. Eu significa verdadeiro. Genia, genes. Então, verdadeiros genes. Então, foi um termo que foi criado por Francis Galton lá em 1833. E ele busca fazer uma seleção dos genes que são de interesse, né? Então, por exemplo, antigamente as pessoas que existiam conselhos que dizem assim, olha, não case com uma pessoa que é feia, porque não vai ter os filhos, porque os filhos não vão ser feios. Tá, mas o que é feio ou bonito pra mim é diferente daquilo que é pro outro. Então, são conceitos da eugenia, né? O que que eles fizeram? Tem a eugenia positiva, que são casamentos arranjados, né? Ah, eu gosto naquela pessoa ou naquela família. Eu acho interessante essa característica. Então, o que eu faço? Eu faço esses casamentos arranjados. Eu coloco duas pessoas que são parecidas com aquela característica que eu gosto. E eu faço casamentos arranjados. Pra quê? Pra que aqueles filhos sejam sempre parecidos com aquela que tem aquela característica que eu gosto na minha família. Então, para garantir bons genes aos filhos. Só que é aquilo que eu falei. O que é bom pra mim, o que eu considero como beleza, pode não ser a mesma coisa que você considera, né? Então, por isso que ele é um dos princípios da bioética, né? E tem a eugenia negativa. E eliminação de indivíduos inadequados pra que eles não tenham filhos. Então, por exemplo, determinado povo, né? Determinado governante, por exemplo. Ele não gosta de tal característica. O que que ele faz? Ele vai lá e elimina os indivíduos. Como muitas vezes ele não vai tirar a vida desses indivíduos. Mas eu posso fazer com que eles sejam estériis, né? Esterilização compulsória. E a partir desse momento eles não podem mais ter filhos. Porque aquele gene não é agradável pra mim. Então, será que isso é certo? Será que pode fazer isso? Será que na história já teve isso? Sim, né? Nós temos relatos na história de casos de eugenia, supremacia racial, né? E a gente sabe hoje que não é certo. Que não tem um melhor do que o outro. São características que são agradáveis pra um ou pra outro, né? Então, por isso que ele é um dos princípios da bioética, um dos dilemas, né? Olha, no Brasil. Olha que interessante. Teve o primeiro concurso de eugenia realizado pela Inspetoria da Educação Sanitária. Foi em 24 de fevereiro de 1929. O que que eles fizeram, né? Eles selecionaram os mais bonitos. E esses mais bonitos, tanto homens quanto mulheres, eles fizeram, tipo, casamentos arranjados e tinham filhos. Então, foi o que eles... Primeiro concurso aqui no Brasil. E a eugenia nazista. Também, né? Eliminação dos... Esterilização de indivíduos que eram considerados impuros. Muitos deles foram eliminados lá no campo de consideração, por exemplo. Então, quem é que determinou que aquele gene não era bom? Foi um governante. Ele achou que aquele grupo de pessoas não era. Ele não considerava como puro. Então, esterilizou-se. Eliminou esses indivíduos, né? Então, por isso que a eugenia, ela é um princípio da bioética, né? É um dilema. O aconselhamento genético. O que é aconselhamento genético, será? Olha, foi o termo que foi utilizado por Reddy em 1947. Ele também era chamado de esclarecimento genético. O que era isso? Olha, as pessoas que têm um... Por exemplo, eu tenho um risco de uma doença na família. Então, eu tenho risco de ter câncer ou risco de ter diabetes, né? Então, o que eu faço? Eu pego o casal, vai num médico, num geneticista, e eles vão fazer um aconselhamento genético. Qual que é a chance que nós, como casal, temos de ter filhos com essas determinadas características? Então, isso é o aconselhamento genético, né? Também um esclarecimento genético. Observe aqui, ó, que tem uma geneticista e um casal. Eles estão vendo a possibilidade dos filhos terem determinadas doenças ou não, né? Então, eles vão conversar, né? Com um geneticista. Ele é realizado por um grupo multidisciplinar. Então, eu não tenho só um geneticista. Eu vou ter psicólogos, terapeutas, né? Ali, nessa conversa, por exemplo, digamos que a chance desse casal ter um filho com uma deficiência cardíaca seja muito grande, mas eles querem muito ter filhos, vão ter gente pra embasar, pra conversar, né? Pra fazer esse aconselhamento genético, né? O que que ele tem também? É um dos princípios, ó, a confidenciabilidade, a privacidade, a autonomia do aconselhado, né? Então, por exemplo, ah, eu não quero ter um filho com essa característica. Então, eu não preciso, não vai ser exposto pra todo mundo. Isso é, é, fica, é, esse segredo, né? Essa conversa fica guardado, né? É confidencial, existe uma privacidade. A pessoa tem a autonomia de dizer se ela quer, mesmo que eu tenha todas as possibilidades de ter um filho com essa doença cardíaca. Eu quero. Então, esse conselho genético vai, vai respeitar a individualidade, né? A autonomia desses indivíduos. Isso é muito interessante, o aconselhamento genético, por exemplo, lá no diagnóstico pré-implantacional. O que que é isso daí? Por exemplo, eu quero um filho e eu quero que ele seja um menino. Como que eu faço? Eu faço, eu, eu, existem técnicas, né, que podem ajudar a ser meninos. Mas, por exemplo, eu quero ver se eu tenho um indivíduo com aquela doença coronária. O que que eu faço? Eu faço os embriões, né, em vitro. O que que é isso daí? Pego o espermatozoide do homem e o ovócito secundário da mulher. E eu faço a fertilização, produzo os embriõezinhos fora do corpo, né, em laboratório. Por isso é chamado em vitro. E aí eu vou estudar esses embriões. E eu vou ver qual desses embriõezinhos que foram formados, que é o menino ou que tem a possibilidade de ter dessas doenças e eles são, acabam sendo eliminados, né, eu passo um diagnóstico. E aí, se eu escolho aqueles embriões que não tem aquele problema e eu implanto lá no útero daquela mulher. Então, ele é usado pra detectar, né, nessa fertilização em vitro. Se vai ter doenças ou não, ou determinada característica que eu quero. Então, seleciona embriões, né, pode ser o sexo do casal, né, ah, eu quero um menino ou quero uma menina. Então, eu seleciono através dessas técnicas, né, e também pode ver determinadas características. Essa característica não é agradável pra mim. Então, eu elimino aquele embrião e vou implantar somente aquele embrião que é do interesse. Por que que isso é um princípio da bioética? Porque aquele embriãozinho que foi formado ali, ele tem algumas células, 8, 16, 32 células, mas ele é um embriãozinho. Ele já é um ser vivo? É considerado um ser vivo pra ciência. Pra ciência, ser vivo é a partir do momento, ele tem vida a partir do momento que ocorre a fecundação. Então, ocorreu a fecundação, foi in vitro, foi fora do corpo, mas eles são embriãozinhos. Então, eu simplesmente vou descartar porque eu não quero essa característica pro meu filho. Então, por isso que ele acaba sendo um dilema, né, lá na bioética. Então, olha, quais seriam esses genes desejáveis ou indesejáveis? Como definir os genes da beleza? Porque o que eu acho bonito, muitas vezes, não é o que você acha bonito. Então, como que eu vou definir aquele gene da beleza? Como eu definir, por exemplo, os genes da inteligência? Ah, eu quero, vou produzir um filho muito inteligente, com todos os genes pra inteligência. Mas como que você vai definir esses genes? Então, isso que é, por isso que ela acaba sendo o princípio da bioética. Vamos lá pra uma atividade. A bioética tem se tornado cada vez mais importante porque a evolução da medicina e o aparecimento de inovações científicas criaram novos questionamentos sobre os limites éticos da conduta médica. Por que é importante que esses limites sejam estabelecidos? Vou dar um tempinho pra vocês pensarem e já volto com a resposta. Então, vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. E aí, gente? Quais são esses limites, né? A importância de ter esses limites estabelecidos e seguir rigorosamente, né? Então, procura evitar que a vida seja afetada negativamente ou que alguns tipos de vida sejam considerados inferiores às outras. O respeito aos limites que devemos ter ao lidar com os outros animais, seja para o cuidado ou alimentação, seja para a utilização comercial deles, porque eles são seres vivos, são dotados de sentidos e também são capazes de sofrer. Então, até que ponto eu posso manipular de acordo com os meus interesses? Isso é um dos princípios da bioética. Analise essa imagem, olha só. O que você está vendo? É um GIF. O que você pode perceber aqui? Olha, tem alguém segurando a mão de alguém, colocando remédios e pessoas em volta ali do leito, pessoas tão tristes. O que você pensa nessa imagem quando você olha esse GIF? Então, nós vamos compreender melhor nos próximos slides. Então, o nosso tema agora é eutanásia. Então, o que é eutanásia? Eu, bom, tanatos vem de morte. Então, é uma morte boa, proporcionar morte boa, né? Francis Bacon foi o primeiro filósofo em 1623 a falar sobre eutanásia, a falar esse termo, né? É o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte em dolor, né? Para que alivie esse sofrimento. Então, digamos que eu tenha uma pessoa, um ente querido, mas ele está sofrendo muito, muitas dores, fica sob o uso de medicação, aqueles remédios acabam dando outros efeitos colaterais, né? E o que eu quero? Eu, como parente, como responsável, eu quero proporcionar que ele tenha uma morte boa. Então, eu autorizo a colocação de medicamentos naquele indivíduo que vai levar ela à morte. Então, ao meu ver, estou ocasionando uma morte boa, né? Então, isso é eutanásia. Então, até que ponto isso é correto? Isso que é a ciência, a bioética, os princípios da bioética. Ortotanásia. Orto, origem, tanatos, morte. Ele é um termo que é utilizado pelo médico para definir a morte natural. Então, a pessoa, algo aconteceu nela e ela ficou doente e essa doença levou à morte. É chamada de ortotanásia. É uma morte natural, né? Permite ao paciente uma morte digna, sem sofrimento, deixando a evolução o percurso da doença. Então, por exemplo, a pessoa tem uma doença e essa doença vai levar à morte. É uma morte natural. Então, se eu vejo que não é uma morte que a pessoa vai sofrer muito, por exemplo, até morrer, é a ortotanásia, né? Eu vou oferecer medicamentos que deixem ela aliviar sintomas, mas não vai sofrer tanto, né? E aí, a eutanásia, eu já vou lá e insiro medicamentos para matar, levar esse tímido à morte, né? E o suicídio assistido? O suicídio assistido é quando a pessoa, ela quer morrer por determinadas condições, mas ela não tem coragem de se suicidar, né? Então, o que ela faz? Ela vai procurar o médico e ela vai solicitar ao médico esse suicídio assistido. Ela procura o médico para realizar essa intenção. Então, ela quer morrer por determinados motivos e ela não tem essa coragem. Então, ela procura o auxílio de um médico para realizar isso. Então, olha, a eutanásia é bem particular isso, né? Existem pontos que vão ser a favor da eutanásia e pontos que vão ser contra a eutanásia. Quais são os pontos a favor da eutanásia, né? Para realizar essa morte programada. Então, a autonomia pessoal, cabe à pessoa definir local e circunstância da sua morte. Então, ela sabe, por exemplo, que ela tem uma doença. E ela sabe que essa doença, até ela morrer, ela vai sofrer muito. Passar por dores, passar por vários procedimentos, né? Até morrer. Então, ela tem a decisão de dizer, não, eu quero passar por tudo isso. Eu quero morrer. Aí, o que ela faz? Ela consegue se despedir, consegue achar o local ideal para isso, né? E aí, geralmente, a família está reunida. Então, ela tem essa autonomia. E dores e sofrimentos insuportáveis é um alívio, né? Para aquela pessoa que está sofrendo aquelas dores insuportáveis, né? Então, isso é um argumento a favor da eutanásia. Ela ter essa autonomia e não ficar sofrendo tanto, né? E argumentos não favoráveis. Inviolabilidade da vida humana. A vida humana é sagrada, né? Ela é inviolável. Então, até que ponto que eu posso decidir quem morre ou quem vive, né? Maus usos e abusos. O uso da eutanásia sem critérios. Não sei, de repente, eu não quero que aquela pessoa sobreviva. E aí, eu posso fazer isso, posso pedir eutanásia para aquela pessoa, né? Então, se não tiver um critério muito rígido estabelecido, seria muito fácil, né? Muitas vezes. E a missão da medicina, olha que interessante. A missão da medicina é a vida. É a vida, preservar a vida, né? É essa missão. E aí, se eu estou ali, os médicos realizando a eutanásia, ela está seguindo contra os princípios da medicina, que é conservar a vida, né? Mas, ele estará aliviando a dor e o sofrimento. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos conceitos da bioética, né? Falamos sobre o conceito histórico e também as suas implicações no dia a dia, né? Da humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.